E o seguro ressace a FIPE no máximo 29k no momento, entendeu? Aí que eu falo pra vocês, se você pega um seguro hoje, qual que é o problema de pegar uma moto inflada? O principal problema de você pegar uma moto inflada, com preço inflado desse jeito, é justamente na hora de fazer o seguro. Você entendeu? Principalmente quem mora em São Paulo, Rio de Janeiro, essas cidades que tem um risco maior, né? A gente comprou uma moto no lançamento, inclusive, só do C-Ronda, entendeu? Porque a XRE era uma das motos, se não é a mais, mas era uma das motos mais roubadas no Brasil, beleza? A Saara vai ser o mesmo caminho, porque a moto é boa. A moto é boa, vai ter muita saída. O mercado de peça paralela vai ser muito aquecido. Então o problema de você pegar uma moto com o valor inflado, inflacionado, é pior pra você mesmo. Viu? Você rondeiro e amarreiro, doente, os caras que é doente. Que mesmo a maca, pisando na garganta, os caras defendem. Você que é fanboy, cego, tá? O principal prejudicado disso tudo é você mesmo, é o Badawan. É você mesmo. Por quê? A moto ficando cara na compra e a FIP sendo retroativa, você não vai conseguir fazer um seguro direito. Você pode até conseguir fazer, mas o seguro vai ser alto. E a tabela FIP sendo bem inferior ao valor de compra, se acontecer alguma coisa, você, ó, se lasca. Então eu não entendo essa galera que critica canais de opinião. Que nem o meu. O meu é um canal de opinião. Eu dou minha opinião aqui. E várias e várias pessoas vêm saber a minha opinião, né? Eu não entendo a galera que critica, eu respeito, mas às vezes eu não entendo o ponto de vista. Porque o cara fala assim, meu, você é muito tendencioso, você só fala... Gente, é que eu já falei aqui em alguns vídeos. Já falei. Eu não tô aqui pra ficar falando, nossa, o preço tá salgadinho. Eu não tô aqui pra falar isso. Eu tô aqui pra falar, ó, o preço tá ruim. O preço tá horrível. O preço tá ficando inadmissível. Se continuar desse jeito, ninguém mais vai comprar moto. Qual que é a saída? Tem muita gente falando... Cara, eu nunca vi crescer tanto comentário a respeito de boicote. Eu nunca vi. Sério. Eu nunca vi na minha vida tanta gente falando de boicote. Nunca. Ah, os caras é... É doente, os caras é ruim. Não é que os caras é ruim, nem que os caras é doente, não. Tá? O boicote nada mais é que uma forma liberal de protesto. Uma forma democrática, sem uso de violência, pra demonstrar o fervor e o quanto o consumidor tá contente com a marca. Gente, se não é a baixa cilindrada da Honda aqui no Brasil, que nem Titã, Pis e Pop, e Bróis, se não fosse esses quatro modelos, a Honda ia estar na briga de facão com as outras montadoras também. Mas a Honda investiu muito, muito na baixa cilindrada aqui no Brasil. Então ela apostou muito nisso. Só que aí, tem muitas pessoas que falam que a Titã... Vou dar um exemplo aqui, mais uma coisa que eu ouvi esse dia aqui no YouTube, e eu não... Não me entra na cabeça até o Márcio. O Márcio, daqui do canal, que é membro do canal também, me mandou mensagem indignada. Eu não tinha assistido ainda. Que no qual o cara fala que a Titã não mude muito. Pode ser que não mude muito. Porque a proposta da Titã é continuar sendo uma moto barata. Gente, sinceramente, eu não sei que mundo esse cara vive. Não, na moral, na moral, eu não sei que mundo esse cara vive, que ele acha a Titã que ela tem que continuar sendo uma moto barata. Aonde? Aonde que a Titã é uma moto barata? A Titã, ela não vale nunca o PPS, o PPS dela, a Titã não vale. Não vale, a moto não tem. Ah, ainda, essa mesma pessoa falou que a Honda, ela vai apostar na sua grande capacidade de lojas e de peças à pronta entrega. Mentira! Mentira! Não é só Honda, Yamaha, Hauju, Dafra. Ninguém tem peças à pronta entrega. Ninguém. Não cai nessa, Padawa. Não cai nessa. Entendeu? Essas coisas aí de peça à pronta entrega, hoje, no mercado brasileiro, não existe. Não existe. Entendeu? Não existe. Então, se você for comprar uma moto da Honda, uma moto da Yamaha, com valor inflado, além de você pagar o que o lojista quer, que você está dando muito dinheiro para o lojista, vocês já pararam para pensar que no líquido final, porque a Honda, ela monta a moto, fabrica várias peças, vários insumos das motos. Inclusive, pessoal, deixa o like, vamos bater a meta de 50 likes, beleza? Então, a Honda, ela fabrica, tem linha de produção, funcionário. Entendeu? Linha de produção, funcionário. Está tudo ali, correndo. E a Honda, ela deve ter um lucro. Vamos beirar, um lucro. Lucro. Depois das despesas, impostos. Um lucro, ali, uma porcentagem de lucro. Vocês têm noção que, às vezes, o lojista tem mais lucro colocando um ágio em cima do que a própria Honda, no final das contas. Vocês já pararam para pensar nisso? Hum? Entendeu? Pensa um pouquinho.